Muito bem, vamos fazer o nosso vídeo semanal aqui no canal do YouTube, sejam bem-vindos, Fábio Figueiredo, Vlad aqui com vocês. Nesse vídeo a gente vai comentar a situação do Ibovespa, do dólar, do juro, dá uma olhadinha nas commodities também e no Bitcoin. Esses são os mercados que a gente vai avaliar. Se esse tipo de conteúdo te interessa, não deixe de dar like no vídeo, comentar e se inscrever no canal. Como sempre, antes da gente começar, eu preciso dar um recado aos amigos, provavelmente quem for assistir esse vídeo no sábado ou no domingo, já vai ser uma mensagem obsoleta. Mas, como você sabe, pessoal, a gente abriu inscrições no treinamento de Long & Short, treinamento que encerra as inscrições hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro. As inscrições encerram hoje, dia 12 de novembro, às 23h59. Então, se você quer aprender essa metodologia, essa forma de operar, operar em pares, sem depender da tendência do Ibovespa, sem se preocupar com o que o mercado vai fazer, se vai subir, se vai cair e está exposto a outra dinâmica, você precisa aprender essa lógica operacional, beleza? O treinamento possui seis módulos, todos os detalhes você clica no link aqui embaixo e vai ser direcionado para o treinamento. Tem vários módulos, desculpa, vários bônus, além dos módulos aí, oficiais, tá bom? Então, é isso, tem lote promo e o acesso vitalício, tá? Só uma curiosidade, esse treinamento aqui vai ser o último em que a gente vai oferecer como bônus o grupo, tá? A partir do ano que vem, os grupos não serão mais oferecidos como bônus, tá? Tem muito valor nesses grupos e a gente vai oferecer outra metodologia, tá? Eles não vão mais estar incluídos como bônus, vão passar a ser pagos. Então, se você quiser fazer parte dessa turma, ter acesso ao grupo como bônus, é a hora de entrar, beleza? Então, dado o recado, o link está aqui na descrição, a gente pode já começar a falar do IBOV. Muito bem, então, dentro da tendência de baixa vigente no gráfico semanal, o intuito é a gente falar do semanal gráfico diário, tá? Dentro dessa lógica, a gente tem, então, a segunda semana de alta dentro, mais uma vez, de tendência de baixa do nosso Ibovespa, tá? Essa semana vai fechando com uma sombra levemente superior. É importante dizer que agora, segunda-feira, dia 15 de novembro, nós temos feriado, tá? Isso naturalmente traz aí um desconforto pra maioria dos traders. Especificamente hoje, né? O mercado está apresentando uma queda. O mercado subiu ao longo da semana, se recuperou. Mas já vamos falar do gráfico diário. Quero falar antes do gráfico semanal, tá? No semanal, pessoal, o que nós tivemos? A gente teve, no momento, o IBOV é só marcando um fundo. Sim, isso aqui é um fundo, ó, máximas e mínimas maiores. Então, é um fundo dentro de tendência de baixa, tá? Agora, o que que nós temos? Nós temos logo acima, ali na região do 110, 109 e pouco, a resistência fortíssima, né? Que era o antigo fundo, tá? Então, esse fundo que o mercado tinha, que inclusive, eu e muita gente estava extremamente autista nesse ponto, só que o mercado perdeu esse patamar. Ali, a gente tende a ter agora uma fortíssima região de arrependimento, tá? Que é o que causa aí as resistências, tá? Ou seja, eu só vejo o cenário abrindo autista pro mercado. Se a gente tiver no IBOV, algo assim, né? O mercado rompendo essa região de preços, aí a gente teria espaço pro mercado buscar a mesma nova de 20 no semanal, o que abriria até aquela leitura de novembro autista, novembro que costuma ser um mês de alta e naturalmente, dezembro também, caminhar aí pra um rali de final de ano. Mas ainda é cedo pra gente falar disso. O que nós temos no momento é, Ibovespa, sim, marca um fundo no gráfico semanal, tá? Se a gente coloca o IFR de 14 períodos, o IFR vira pra cima, né? Naquela região de 40, mas nada, assim, gritante, tá? Essa é a questão. Nada gritante, até porque o mercado vai deixando sombras superiores, tá? Então, é isso. No diário, confesso que a situação tá mais interessante, tá? Tá mais interessante no diário, porque tá se formando aqui uma lateralização, tá? Uma lateralização, ó, na quinta, né? O mercado tocou a região do 108, 400, que no diário já é uma resistência, hoje consolidou junto ali com a média móvel de 20. Então, aqui o mercado já vai lateralizando, o que que seria bacana? Que o mercado ficar mais tempo aqui, em algum momento, blow! Isso que seria um negócio bastante positivo, né? Pro Iboves. A gente tem essa outra linha de tendência de baixa, agora passando aqui. Então, é isso, tá? Eu não vejo muito o que fazer no mercado no momento. Vou ver se você tá corrigindo dentro da tendência de baixa por hora, por hora. A expectativa seria que o mercado seguisse com a tendência, tá? É isso, tem que acompanhar o desdobramento aí, pessoal, tá? Não tem nada muito relevante aí pra gente colocar. É isso, tá? Semanal, o mercado vai marcando fundo, certo? Seria bom que tivesse fechado acima da máxima da semana anterior, não foi o que aconteceu. O mercado deixou uma sombra no semanal e no diário o mercado tá testando a média móvel de 20. Aqui no diário o cenário tá até um pouco mais claro, é de retomada da tendência de baixa. Embora, na minha visão, a expectativa é que o mercado fique de lado aqui por um tempo. E aí, vamos ver se ao ficar de lado o mercado rumo pra cima ou retoma de fato a tendência para baixo, tá? Vamos falar do dólar, DI1, DI, é o dólar, né? DOLFUT, tá? Então, aqui nós temos o gráfico do dólar e eu quero mostrar um estudo que eu compartilhei... Não, vamos mostrar lá direto? Vamos mostrar direto lá no Instagram. Instagram, Instagram, Instagram. Vocês me seguem lá? Tem que me seguir lá no Instagram, tá? É FF Fábio Figueiredo, tudo junto. Então, hoje à tarde eu postei esse estudo aqui no dólar, tá? Que foi basicamente o canal de alta que o dólar está no gráfico diário e uma leitura de ciclo, né? Então, eu peguei esse ponto aqui. Opa, vocês não estão vendo a tela. Agora sim, ó. Então, aqui o canal de alta no dólar, né? Então, esse fundo, em relação a esse fundo, nós temos uma janela no tempo, né? Se a gente projeta essa janela no tempo pra cá, foi exatamente onde o dólar chegou. Então, o dólar está numa linha de excelência de alta e num suporte no tempo, tá? Muito bem. Então, rapidamente colocada aí a leitura no dólar, né? Vamos atualizar e colocar aqui nesse gráfico, porque eu uso outro Profit Chart, que lá era outro, né? Então, aqui o canal de alta que o dólar ali testou hoje, né? E é essa função que eu uso aqui no Profit, ó, Linhas Gêmeas. Então, exatamente esse período no tempo aqui, projetado desse ponto aqui, que o dólar fez um fundo aqui, né? Projetado pra frente. É o que nós temos. Mas, vamos seguir a lógica, né? A gente falou que ia falar primeiro no gráfico semanal. Então, no semanal, o dólar fez aquilo que a gente esperava, que era uma correção depois de várias semanas de alta. Nós já temos a terceira semana de queda no dólar, né? Uma correção relevante, mas aí que tá dentro de uma congestão. O dólar ainda está dentro daquela lateralização que já dura, pessoal, nada mais, nada menos do que 70 barras no gráfico semanal. É um ano e meio de lado, tá? Direcionamento relevante só se o dólar romper pra algum lado. Por hora, mais provável é que esse momento seja para cima, né? Para cima. Mas ainda tá cedo pra gente trabalhar essa hipótese. No gráfico semanal tem espaço até a média móvel de 20 semanas. E aqui vai ser algo importante, porque se o dólar perde a média móvel de 20 semanas é porque o dólar tende a voltar lá pro suporte, tá? No diário, como a gente já viu, tá em cima da linha de tendência de alta do canal, tá em cima aqui do topo anterior, do fundinho anterior também. Embora, sendo bastante detalhista, a média móvel de 20 já virou pra baixo. Então, no diário, a tendência do dólar é de baixa, sim. Pra swing trade, seria operações curtas. Mas como assim, você acabou de falar que tá em cima de um ano de suporte no tempo ali de tendência? Sim, mas a tendência é de baixa. Ou seja, dado esse contexto, o esperado seria que o dólar fizesse uma alta e recuperasse. A menos que essa alta fosse tamanho suficiente para reverter a tendência no diário, tá? E é um ponto esperado, provável pra isso se dar. Embora, no momento que nós temos, é tendência de baixa. Consegue entender a diferença? Beleza? Então, esse é o cenário aí do dólar. Vamos falar do juro que, de fato, parou de subir naquela região que a gente tinha colocado como bem provável, né? De estacionar aquela alta grotesca que o juro futuro apresentou, né? A gente teve o juro atingindo lá a região dos 12,50. Esse aqui é o F25, né? Em consonância com a análise técnica clássica, o que nós temos é uma simetria lateral aqui no juro, tá? O esperado é que o juro fique de lado por um tempo, respeitando essa região, se, obviamente, o que o juro tá fazendo é espelhar esse movimento aqui, tá? Só que se o que o juro tá fazendo é espelhar esse movimento, o esperado é que o mercado rompa essa resistência em algum momento. Pode ficar por um tempo parado, mas por um prazo maior, a expectativa é de alta ainda pro juro, tá? Aqui é o F27, que essa semana caiu 3,70%. Esse mês o juro já vai caindo aí 5% no momento. O DI1 F29 também vem caindo, ó. A queda essa semana, embora o F29, os mais longos, não atingiram ainda a resistência. Acho que os cruciais aqui é o F25, né? É o mais líquido aí, no caso do mais longo, que é onde tá toda a pressão da curva de juros, tá? Então é basicamente isso, acho que o juro não tem nem por que a gente aprofundar, tá? Commodities. Semana passada eu não falei de commodities, o pessoal ficou chateado comigo. Então vamos falar aí do milho e do boi, tá? Então eu começo falando do milho, CCMX21, certo? Que atingiu em uma zona de objetivo hoje, de FIBO, aqui em 83,75, né? A tendência é de baixa e esse contrato aqui vence na terça-feira. Venceria na segunda se não fosse feriado, né? O suportão tá ali, ó. Tá logo em 82,10. Tá? Mas o cenário ainda é baixista. Não é à toa que o CCMF22, que é o próximo contrato, o contexto aqui é seguir vendido. Tá? Há uma venda aberta. Ah, é só no outro que eu tenho, né? É só no outro profit que eu tenho as médias que eu uso pra operar o milho, né? Mas enfim. No momento a gente tem o milho aqui em cima de uma região de alvo de FIBO e do suporte, que é o fundo lá de junho, né? Embora a condição ainda seja vendida aqui, mais uma vez, no F22, que é o contrato de janeiro. Já o BGIX21, que é o contrato de novembro, na minha visão, indo em busca lá dos 320 reais, embora tá bem esticado no curto prazo, né? Já são sete dias de alta. Curiosamente, o mercado parou de subir em cima de um alvo de FIBO também. E o café, eu já vou olhar o próximo contrato, CFH22, que é o contrato de março. A gente tá tendo uma sinalização interessante aqui, hein? O café tá tentando romper essa congestão, tá? Depois de uma bela lateralização. A tendência é de alta. A expectativa é que o mercado, ao romper, dê sequência a essa tendência, tá? O contrato Z21 ainda negocia, né? Mas já começa a perder a liquidez e ainda se mantém dentro da congestão. O contrato H22 é o que já tá mais interessante na minha leitura, tá bom? Eu vou abrir agora o TradingView. TradingView, cadê você? Pra gente estudar o Bitcoin, né? Que é o que a gente sempre vem comentando aqui semanalmente. E assim o vídeo fica bem objetivo, curto. Aí o pessoal assiste até a final. Espero. Se você ainda tá aqui, dê like no vídeo aí pra ajudar o canal a levar a sua mensagem à frente. Buenas! Então aqui a gente tem o Bitcoin em dólar, certo? O Bitcoin que rompeu o topo histórico, ok? Rompeu o topo histórico ainda em outubro. E naquele dia que rompeu o topo histórico, dia 19 de outubro, foi o dia em que fechou 100% desta perna. Então esse movimento aqui, ó, que foi de julho até 8 de setembro, o mercado espelhou pra cá de 29 de setembro até o dia 20 de outubro, tá? Aí, isso aqui é algum erro, tá? Erro da plataforma. Aí, no dia 8, o mercado rompeu a resistência, tá? Não foi, olha aí. Ah não, isso aqui é a minha, eu achei que era um erro do... Era um erro do trading view, mas não é. Não é nada, tá? Esquece. Aí, no dia 8 de novembro, o mercado rompeu, mas não conseguiu evoluir. Ou seja, o fato do Bitcoin tentar romper e não ir, pessoal, não é um sinal positivo, tá? Embora não dá pra dizer que, meu Deus, o mundo vai acabar. O cenário ainda é autista pro Bitcoin, o mercado se mantendo acima do topo histórico é algo positivo, sim, para a criptomoeda, tá? Outra que andou bem aí foi a Ethereum, né? A Ethereum. A Ethereum foi uma que andou bem, conseguiu romper e olha a diferença, né? Ela rompeu e conseguiu se manter acima e renovou máximas, tá? A gente tem um alvo mais próximo aqui na Ethereum 5.670 e o mais afastado lá em 7.200. Esses são os objetivos aí da Ethereum, tá? Vamos ajustar esse canal aqui. E pronto, curiosamente bate lá com a linha de referência, né? Veja, aqui o mercado rompeu e se manteve acima, né? Não voltou pra baixo, isso é um sinal importante para a criptomoeda. São as duas aí que eu monitoro, eu tenho uma pequena posição, já vocês sabem, há milênios já no Bitcoin. Infelizmente não fiz mão nessa última socada que deu ali, né? Porque não bateu o meu modelo por um pentelésimo, eu que quis ser exigente, mas é o que temos, tá? Então eu tenho uma mínima posição e segue o baile, é isso. Falando em é isso e é isso mesmo, tá pessoal? Ibovespa, a gente aguarda os próximos capítulos, tá? Ver se de fato o mercado vai lateralizar e romper mais à frente. É o rompimento para algum dos lados que interessa, tá? Obviamente que se o romp mercado fosse o rompimento para cima, a gente teria tudo alinhado com aquele movimento que é usual no final do ano, tá? Falando nisso, a gente começa a se aproximar no final de 2021, que foi um ano bem desafiador aí para a maioria, acredito, né? Ano que vem é um ano de eleições e eu espero fazer, obviamente, um vídeo resumindo tudo o que aconteceu em 2021 e, enfim, aviso vocês. Certo? É isso. 15 minutos de vídeo, excepcionalmente excepcional. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.